Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos ao nosso canal! Bem-vindos a mais uma história, a mais uma temporada, a mais um ano aqui no canal Dani Delano. Sejam todos bem-vindos. Amo começar esse ano aqui com vocês. Já estava morrendo de saudade, gente. Nossa, eu estava fazendo as contas. Eu praticamente saí, assim, off em novembro do ano passado. Claro que eu deixei vários vídeos gravados, né? Mas praticamente, dezembro eu trabalhei bastante no canal, mas eu me dei um time off desde novembro. Então, assim, eu já estava morrendo de saudade de vocês. Novembro e dezembro eu tentei colocar as histórias em dia que tinham chegado e eu não gravei durante o ano. E olha, gente, ainda bem, porque só nesse mês, olha o tanto de história que já tem aqui pra vocês. Não! E vocês não estão entendendo. Tem muito mais ainda chegando e muitas histórias boas, muitas histórias que vocês vão aprender muito com elas. Então, eu estou muito feliz. Mas vamos parar de blá, blá, blá. Já sabem, se inscreve no canal. Deixa o comentário que é muito importante aqui pro YouTube entender que vocês gostam do vídeo. Mais pessoas virem, mais pessoas também quererem contar as histórias delas. Se inscreva no nosso segundo canal, Mundo da Dani, que lá a gente vai contar histórias menores, tá? Situações que as meninas vivem. Então, aqui a gente vai pras histórias longas e lá situações menores que eu sei que vocês também gostam. É isso. Se gostar do nosso canal, compartilha aí com alguém que você acha que tem que ouvir nossas histórias. E meu irmão também mandou um beijo pra vocês. Ele também estava de férias. Betão foi pra Salvador. Ele também tirou umas férias aí. Ele também já está de volta há mil aqui lendo as historinhas de vocês, tá bom? Bora lá! Então, vamos lá na nossa história de hoje. Oi, Dani. Me chamo Alice. Tenho 54 anos. Adoro o seu canal. Te acompanho já faz um bom tempo. Gostaria que você soubesse que os vídeos me fazem muito bem. Pois no momento que eu estou assistindo você contar as histórias, eu acabo esquecendo um pouco dos meus problemas e foco nas histórias que você conta. Adoro ler as histórias de superação das pessoas que venceram na vida. Mas também me divirto com as histórias que tem em barracos. Só não gosto de assistir histórias que tem casos de agressão física, pois isso me faz lembrar muito a minha infância. Principalmente na época que a minha mãe era agredida constantemente pelo meu pai. Mas, conto mais detalhes sobre isso, mais pra frente. Dani, eu conheci seu canal através de um colega de trabalho que sempre falava de você. Até que um dia eu estava em casa, triste, e resolvi entrar no canal. De lá pra cá, nunca mais parei de assistir. Bom, eu nasci numa família de classe média. Meu pai era advogado, porém ele nunca foi um advogado bem sucedido. Eu acredito que por conta do alcoolismo. Ele não conseguia ter sucesso na carreira. Mas mesmo com esse vídeo, esse vício que ele carregava com ele, ainda assim tinha vários clientes, porém nenhum cliente grande. Ele pegava casos criminais e esses casos faziam ele ganhar um dinheiro rápido. Já minha mãe trabalhou muitos anos na parte administrativa de uma grande empresa. Mas eu acredito que ela nunca tenha crescido tanto, pois ela nunca fez uma faculdade. Na verdade, a minha mãe tinha um sonho enorme de fazer uma faculdade. Porém, ela casou muito cedo com meu pai. Depois que eles se casaram, minha mãe começou a descobrir um outro lado do meu pai. Meu pai começou a se tornar um homem possessivo e ciumento. Ele não deixava minha mãe progredir na vida. Daniel, eu não tenho tantas recordações da minha infância, mas as que eu tenho não são as melhores. Desde novinho, eu lembro de brigas constantes que existiam em casa entre meu pai e minha mãe. Na verdade, meu pai, sempre que saía do seu escritório, ele parava num bar que tinha embaixo do escritório. Então, ele começava a beber. Na maioria das vezes, ele chegava em casa alterado e algumas vezes embriagado. O meu pai tinha um péssimo costume de reclamar de tudo. Se ele chegasse em casa e alguma coisa estivesse fora do lugar, ele ficava reclamando até a hora de dormir. A minha mãe, pra evitar confusão, muitas vezes ficava quieta e deixava ele reclamando sozinho. Ela se trancava no quarto de televisão comigo. Só que aí, meu pai, quando ele estava muito bêbado, ele perturbava tanto a minha mãe que ele ficava batendo na porta, tipo, pra ela abrir, né? Bom, a paciência da minha mãe estava no limite com ele. Ela reclamava muito da chatice dele. E muitas vezes ele acabava partindo pra cima dela. Mesmo eu sendo muito nova, eu entrava em desespero. Começava a gritar pra que ele não batesse na minha mãe. Na maioria das vezes, meu pedido surtia resultado. Ele se trancava no quarto e ficava lá reclamando até dormir. Era horrível. Você não imagina o que é você ficar em casa torcendo pra que seu pai não chegue em casa do trabalho. Pra vocês terem uma ideia, Dani, eu chegava a ficar toda arrepiada só de ouvir o barulho do cadeado na garagem abrindo. Eu tinha certeza que a partir daquele momento, a paz que estava lá em casa iria embora. Quando eu me tornei adolescente, eu comecei a ter amigas que frequentavam minha casa. Eu morria de medo do meu pai chegar em casa enquanto elas estavam lá. Pra ser sincera, eu até evitava chamar pra ir lá em casa. Eu tinha muita insegurança, pois eu não sabia qual estado meu pai chegaria. Nessa época, meu pai já não bebia mais todos os dias. Mais uma ou duas vezes na semana, ele chegava alterado em casa. Isso foi causando uma insegurança cada vez maior em mim. Eu morria de pena da minha mãe, pois ela tentava me passar tranquilidade. Mas eu sabia que ela estava insegura e com medo. Muitas vezes, Dani, eu via ela com o olho todo lacrimejado. E aquilo acabava comigo. Pois eu sabia que a minha mãe fazia tudo pelo meu pai. E como agradecimento, ele reclamava de tudo o que ela fazia. Quando eu estava com 16 anos, eu já não aguentava mais conviver com aquela opressão que meu pai causava na minha mãe. E comecei a enfrentar ele. A princípio, ele começou a querer partir pra cima de mim. E eu enfrentava ele mesmo. Mas como ele via que eu não ia recuar, ele começou a ter um certo medo de mim. Diferente da minha mãe, que ficava calada, com medo de apanhar. Eu gritava com ele, mandava ele calar a boca e parar de ser ingrato. Outra coisa que eu comecei a fazer muito nessa época, foi convencer a minha mãe a largar meu pai. Eu falava com ela que a gente não precisava ficar ali. Que eu preferia morar num bairro, talvez, inferior do que... Mas a gente teria paz na nossa casa. Só que, na verdade, gente, a minha mãe, ela tinha pena do meu pai. Ela gostava dele de verdade. Tanto que, quando ele começou a adoecer, ela praticamente parou a vida dela pra cuidar dele. A primeira coisa que ela fez foi reduzir a carga horária de trabalho. Antes, ela trabalhava 40 horas por semana. Depois que meu pai adoeceu, ela foi reduzindo a carga para 30 e depois 20. Meu pai, primeiramente, teve um derrame. Por conta desse derrame, teve várias sequelas. No final da vida, ele precisava da minha mãe até pra trocar as fraldas dele. Ele sequer já nem falava mais. Mesmo passando tudo que minha mãe passou, ela ainda cuidou dele até o último minuto de vida. O mais contraditório de estudo, Dani, é que quando meu pai chegava em casa bêbado e reclamando de tudo e de todos, uma das frases que ele mais falava pra minha mãe é que ela era uma inútil e que ela não prestava. E quis o destino que a mulher que ele julgava inútil trocasse as fraldas dele. Mesmo ele não conseguindo se expressar mais, pois ele já não falava, eu acredito que ele morria de vergonha por ter chamado minha mãe de inútil tantas vezes. Pois se fosse ele, sinceramente, eu duvido que ele cuidaria da minha mãe com esse zelo. Pra ser sincera, acho que ele nem cuidaria. Pois bem, meu pai, tendo passado por isso, no fundo do meu coração, eu não consigo perdoar ele. Até hoje, todas as maldades que ele fez pra minha mãe e pra mim, elas vêm na cabeça dela, né? Eu tenho um sentimento muito estranho, sabe? Pois eu presenciei muitas coisas ruins, então ela, ao mesmo tempo, ela não consegue, assim, perdoar o pai dela. Quando ela tenta perdoar, vem essas coisas na cabeça dela. Dani, depois do falecimento do meu pai, eu acho que eu, enfim, pude começar a viver a minha vida. A minha infância foi com pânico do meu pai bater na minha mãe. Na adolescência, eu sequer tinha amigas direito. O máximo que eu podia fazer era ir na escola, porque ele não deixava eu ir na casa delas. E quando eu levava, é... Quando eu ia pra lá, eu não ficava tranquila, pois eu tinha medo do meu pai chegar em casa e fazer alguma coisa com a minha mãe, né? Então, assim, ela sempre vivia sobre aviso, né? Com aquele medo. Eu entendo o que ela tá querendo dizer. Quando meu pai faleceu, aí sim eu comecei a fazer alguns tipos de programas que as meninas da minha idade faziam. Ir a show, bares, boates, mas nunca gostei muito da vida noturna. Foi nessa época que eu conheci Eduardo. Nos conhecemos numa boate e logo engatamos um relacionamento. Nessa época eu tinha 21 anos de idade e eu ainda era virgem. Começamos a namorar e depois de três meses de namoro, nós transamos. E eu perdi a virginidade. Só que me arrependo amargamente até hoje. Pois logo depois que transamos, Eduardo já começou a se mostrar uma pessoa diferente. Antes ele era carinhoso, atencioso. E depois de um tempo que a gente transou, ele se mostrou ser uma pessoa fria. E também começou a se achar meu dono. Ele começou a querer dar palpites no tipo de roupa que eu poderia usar ou não. Fora que quando a gente saía, ele fechava a cara se eu conversasse com algum homem. Até que um dia, numa discussão nossa, ele apertou meu braço e me mandou calar a boca com o dedo na minha cara. Nessa mesma hora eu falei pra ele me esquecer que eu jamais ia deixar um homem falar daquele jeito comigo. E muito menos apertar meu braço. Ele ainda tentou pedir desculpas, mandou flores. Mas eu fui... Eu tava firme ali na minha decisão. Eu cortei o mal pela raiz pra não correr nenhum tipo de risco de passar o que minha mãe passou com meu pai. Dani, depois que eu terminei o namoro, eu passei um ano sozinha. Eu tinha muito medo de arrumar um homem, né, que fosse igual ao pai dela. Na minha cabeça, eu achava que era melhor ficar sozinha. Só que minha mãe começou a conversar comigo. E nessas conversas, ela deixava claro que as coisas lá em casa só chegaram ao ponto que chegaram, porque ela era uma pessoa pacata desde o primeiro tapa que meu pai deu nela. Então, ela nunca se posicionou por conta disso. Então, ele acabou se achando no direito de destratá-la. E até mesmo agredi-la quando ele bem entendesse. Mas que eu era diferente dela, pois desde novinha eu me posicionava. Que eu tinha que sim, que construí uma família. Pois amanhã ou depois ela não estaria mais ali e eu estaria sozinha no mundo. Mesmo não tendo a certeza que eu queria ter um relacionamento, eu acabei conhecendo o Romeu. Ele acabou se tornando o homem da minha vida. Eu e o Romeu nos conhecemos no aeroporto. Eu estava viajando com a minha mãe para visitar a irmã dela no outro estado. O Romeu estava viajando com a mãe dele e a irmã. Nesse dia estava chovendo e o vorco foi remarcado para depois de seis horas. Nesse meio tempo, minha mãe e a mãe de Romeu conversaram. E paralela a conversa, eu comecei a conversar com o Romeu e a irmã dele. E assim que ele começou a falar, eu já senti algo diferente dentro de mim. Algo inexplicável. Dani, só quem já sentiu isso pode falar. Parecia que meu coração estava batendo acelerado. Uma sensação de bem-estar. Bom, como o voo ia demorar muito, a companhia aérea levou todos para almoçar, né? O vault lá do restaurante. E sentamos todos na mesma mesa e logo parecíamos uma família. Tamanha sintonia. Principalmente, a mãe de Romeu, ela é muito comunicativa. E já nesse dia a gente se conheceu, ela não parava de falar um minuto. Minha mãe ficou dando várias risadas com o jeito engraçado e comunicativo de Dona Esmeralda. Pera aí. Depois que elas almoçaram, ainda faltavam algumas horas para o voo. E minha mãe e Dona Esmeralda não paravam de falar. Romeu nessa hora perguntou... Ah, eu falei para minha mãe que eu ia dar uma volta pelo terminal para ver as lojinhas do aeroporto. E Romeu perguntou se poderia ir junto comigo. Falei que sim. E Dona Esmeralda, na hora, profetizou, dizendo... Esses dois formam um casal lindo. Ficamos os dois sem graça e fomos passear. Quando começamos a caminhar, Romeu começou a conversar comigo timidamente. Ele me perguntou se eu tinha namorado. Eu disse que não, que eu estava solteira. Eu perguntei se ele tinha namorado. Ele disse que não. Diz que estava sozinho desde que a namorada terminou com ele. Como eu sou curiosa, eu queria saber o motivo. Ele falou que ela gostava muito de balada. Que ele era mais caseiro. Que ele não gostava muito de sair à noite. E ela gostava de... Que ele gostava de praticar mergulho submarino. Pescar. Então, ele era um cara mais diurno. E ela mais noturna. E nessa hora, eu disse que eu também era uma pessoa mais caseira. Que eu era muito agarrada com a minha mãe. Que mais de vez em quando, eu gostava de sair. Depois desse nosso passeio no terminal, trocamos telefone. Ele me passou o número da casa dele e eu da minha. Naquela época, a gente não tinha celular. Descobrimos também nessa conversa que, por coincidência, morávamos próximos. E deixamos combinado que a gente ia se ver na volta da viagem. Depois disso, voltamos para junto da nossa família. E Dona Esmeralda já perguntou se a gente estava ficando. Nessa hora, o Romeu ficou sem graça e acabamos rindo. Dani, passei a viagem na casa da minha tia, contando as horas para reencontrar o Romeu. No mesmo dia que eu retornei para casa, liguei para ele. E ele atendeu. Ah, não. Desculpa. A mãe dele atendeu. Dona Esmeralda. Quando eu me identifiquei para ela, na mesma hora, ela disse... Ah, minha norinha, peraí que... Romeu, não para de pensar em você. Todos os dias eu pergunto se você ligou. Mas ele está no serviço. Quando ele chegar, eu falo para ele te ligar. E, novamente, ela me pediu meu número e anotou, né? Quando foi sete da noite, o Romeu me ligou, me confidenciou que estava ansioso, esperando eu voltar de viagem. E me chamou para jantar naquele final de semana e eu aceitei. Nesse jantar, ele se abriu para mim, disse que estava afim de mim, que tinha pensado em mim nesse tempo. E eu respondi com um beijo. Eu disse para ele que, desde que a gente se conheceu, eu também fiquei muito afim dele. Depois desse jantar, começamos a namorar. Tanto minha mãe, quanto Dona Esmeralda, estavam radiantes de felicidade. Inclusive, elas viraram muito amigas uma da outra. E toda vez que eu ia para a casa de Romeu, minha mãe ia junto. Depois de um tempo que a gente estava namorando, elas já não dependiam mais da gente para sair juntas. Começaram a sair, viajar. E, de fato, elas se tornaram as melhores amigas uma da outra. Dere com pouco mais de um ano de namoro, Romeu me pediu um encasamento e, assim, nos casamos. E três meses depois, eu engravidei do nosso filho. Assim que ele nasceu, nossa família ficou completa. Romeu, além de ser um excelente marido, se mostrou um excelente pai. Tanto que ele e Romeu Júnior tinham uma sintonia perfeita. Romeu Júnior começou a seguir os caminhos de Romeu e se tornou apaixonado por pesca submarina e por pescaria de barco em mar aberto. E, além disso, também começou a seguir os passos de Romeu na vida profissional. Fez vestibular para a engenharia. O sonho dele era trabalhar com o pai. De tanto eles gostarem de sair para pescar, meu marido comprou um barco. E eles pescavam juntos nos finais de semana. Pescavam quase todos os finais de semana. Eles não iam para longe. Quando eles não iam para longe, eu, minha mãe, minha cunhada e o marido dela e a dona Esmeralda, iam juntos, mas quando era para longe, a gente não ia, não. Eles iam com mais alguns amigos. Bom, então teve um dia que eles resolveram ir num lugar que eles ainda não tinham ido. E isso me deixou apreensiva. Mas, para ser sincera, sempre que eles iam para um lugar mais longe, eu ficava apreensiva. Mas, nesse dia, assim que eles saíram de casa, meu coração apertou. Eles saíram cedo e a previsão era que voltavam às cinco da tarde. Quando deu cinco da tarde, comecei a ligar para o telefone deles e ninguém atendia. Imaginei que eles ainda estavam em alto mar. Só que, como eu estava agoniada, continuei ligando. Quando deu oito da noite, eu já estava em desespero. Liguei para a dona Esmeralda para ver se eles tinham passado na casa dela e ela disse que não. Fiquei ainda mais aflita e comecei a ligar para as esposas de Celso e Vinícius, que eram os amigos que tinham ido juntos. Quando deu nove da noite, entrei em contato com a Capitania dos Portos e eles tentaram contato com a embarcação do meu marido e nada. Peguei o carro e fui com a minha cunhada e o marido dela para o lugar onde o barco ficava ancorado. E também não estava lá. Voltei a entrar em contato com a Capitania dos Portos e eles falaram que não estavam conseguindo contato com a embarcação de Romeu, que eles iam dar tipo um sinal de alerta para as embarcações que estavam naquela região. Dani, eu comecei a entrar no desespero. Eu passei a noite na casa da minha cunhada, totalmente aflita. Quando foi sete da manhã, entraram em contato comigo e pediram para eu comparecer lá. Nessa hora, eu fiquei ainda mais desesperada. Quando eu cheguei lá, me avisaram que acharam um barco do meu marido virado, que o mar estava muito revolto, mas não acharam nenhum ocupante dentro. Nisso que ele falou isso, eu quase desmaí. As esposas de Vinícius e de Celso também estavam lá e passaram mal. Bom, nesse mesmo dia, acharam o corpo do Celso. Meu desespero só aumentou. É impossível explicar a angústia que a gente sente numa situação dessas. Eu estava em choque. Eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir, eu não conseguia fazer nada. Além de toda a angústia, a dona Esmeralda começou a passar mal e teve que ser hospitalizada. Dois dias depois do naufrágio, o corpo do meu marido e do meu filho foram achados a alguns quilômetros de onde o barco estava. Ai, meu Deus. Quando eu recebi essa notícia, meu mundo acabou. A vontade que eu tinha era de estar morta junto com eles. Na verdade, eu estava morta por dentro. Eu não tinha mais forças para nada. Eu já estava três dias sem comer, sem dormir. Eu não tinha força sequer para velar meu marido e meu filho. Tanto que o marido da minha cunhada que estava à frente da parte burocrática de tudo. Liberação dos corpos, velório. Toda a nossa família estava destroçada com essa tragédia. Até hoje eu sou uma pessoa que vive com um vazio enorme no meu peito. Não tem uma semana sequer que eu não tenha uma crise de choro por causa das minhas perdas. Eu perdi meus dois portos seguros, os homens da minha vida. Hoje mesmo, ela voltando a morar na casa da mãe, eu não tenho mais aquele prazer em sentar numa mesa, fazer uma refeição. A gente adorava deitar os três na cama, assistir filmes. Depois eles falaram que eu nunca assisti um filme, pois é inevitável que eu dormia. Eu fico lembrando deles todos os dias. Não tem um dia que eu não lembro dos amores da minha vida. Dona, eu só continuo viva, pois Deus, na sua imensa graça, me deu forças para continuar. E quem sabe cumprir minha missão aqui, que deve ser cuidar da minha mãe. Quanto à Dona Esmeralda, ela, oito meses depois da morte do filho e do neto, ela teve um infarte fulminante e morreu dormindo. Na verdade, o coração dela não suportou o tamanho dessa dor. Bom, termino aqui muito emocionada, desejando sucesso e felicidades para vocês. Um beijo. Ai, Alice, um beijo. Nossa, eu não sei nem o que te falar, assim. É... Que situação difícil, né, amiga? Que perda horrível. Eu tô até arrepiada, assim. Eu não consigo nem imaginar o que você passa todos os dias. Porque perder alguém já é uma dor, assim, incalculável, né? E eu acho que perder um filho a dor é, nossa senhora, imensurável. Não tem aqui palavras nenhuma que eu possa te dizer que vai, né, te ajudar em alguma coisa. Mas que bom que você teve um amor verdadeiro. Que bom que você viu que nem todos os homens eram igual ao seu pai. Né, que você teve um filho. Conheceu o amor incondicional. A gente nem sempre entende os designos, assim, de Deus pra nossa vida, né? Porque a gente pensa, por que comigo? Por que que eu tenho que passar por isso? Eu não vou nem tentar te explicar, porque eu não acho que nem que tenha explicação, né? Cada um acredita numa crença. Uns acreditam que a gente já vem nessa vida sabendo tudo que a gente vai passar, né? Muitos acreditam que... Sei lá. Cada crença fala uma coisa, né? Cada crença a gente acredita numa coisa. Eu tive agora na Índia. Os hindus, eles acreditam que você tá aqui, é um ciclo, é reencarnação. Você... O hindu, ele acredita muito igual ao espiritismo, eu notei, né? Eles acreditam que você vem aqui, você tem karmas, você tem que levar seu espírito, você vai apagar aqueles karmas, você tem um tempo certo de estar na terra, e você vai morrer, você vai reencarnar de novo, e por aí vai. Então, eu prefiro acreditar, sabe, que eu acho que a gente vem nessa terra com uma missão, e quando a gente cumpre essa missão, Deus nos leva de volta. Todos nós que estamos aqui um dia vamos ser levados de volta. Eu sei que é muito difícil a gente entender isso. Eu tive perdas imensuráveis na minha vida, né? Vocês sabem, meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios, a minha família, infelizmente, assim, tanto do meu pai quanto da minha mãe, eu perdi pessoas muito importantes e muito cedo, pessoas que se foram muito novas, pessoas que tinham uma vida inteira ainda pela frente, pessoas que eram pra estar aqui ainda, e já se foram há 30 anos atrás, sabe? Então, eu tive que lidar com essas perdas muito novas. E é tão difícil, tão difícil. Pode, sabe, hoje, esses dias eu tava, né, a gente tava viajando, aí dia 12 de janeiro é a data que meu pai morreu. Meu pai morreu em 1991. Tem 33 anos, eu acho. Sei lá, 33 anos que meu pai faleceu, e até hoje eu sinto falta dele. Claro que é uma dor, assim, eu não... Não é que você vai ficar 24 horas chorando, né? A dor, ela vai amenizando. As coisas vão tomando seu lugar, né? A vida, ela vai te colocando novamente, assim, nos lugares, né? A vida vai continuar pra você, você não morreu. Então, pra você a vida vai continuar, você vai ter seu trabalho, você vai ter as coisas pra fazer. Mas aquela dor, assim, aquela falta que a pessoa te faz, sempre vai estar ali, sabe? Aniversário, datas comemorativas, Natal. Natal é uma data que meu pai gostava muito, muito. E todo Natal eu sinto falta do meu pai. Todo Natal eu lembro dos Natais lá em casa que meu pai fazia pra gente. Eu lembro daquela magia do Natal que meu pai conseguiu... Ele conseguiu fazer, gente, com que eu acreditasse, assim, em Papai Noel, sei lá, até os 15 anos de idade. Eu jurava que existia mesmo o Papai Noel, sabe? Então, assim, meu pai conseguia fazer toda aquela magia pra gente. E graças a Deus eu tenho só lembranças boas, né? Agora, a saudade vai ficar, né? Sempre. Eu tenho certeza que se eu viver até os 80 anos, até os 80 anos, eu vou me lembrar do meu pai, vou me lembrar da minha mãe, vou me lembrar dos momentos que a gente teve. É isso, né, amiga? Nada que eu fale aqui vai mudar o que você sente aí dentro de você. Mas eu fico feliz que, pelo menos, com as nossas histórias, com o nosso canal aqui, talvez você possa, por alguns minutos, né, tirar a sua mente de algum lugar. Às vezes, quando você tá triste, igual você falou, você vê que também não é só você, né? Que muitas vezes a gente se questiona, por que comigo? Por que logo eu? E, mais uma vez, eu vou citar essa viagem que eu fiz na Índia. Eu vi tanta coisa nessa viagem, gente. Eu vi tanta coisa difícil, né? Eu vi tanta pobreza. Eu vi pessoas vivendo, assim, muito, muito abaixo da linha da pobreza. Eu fiz uma visita à maior favela do mundo. Tem os vídeos no canal Mundo da Dani, tá, gente? O canal Mundo da Dani tá aqui embaixo, pra vocês irem lá ver. E ali dentro eu vi tanta coisa que eu falei, eu nunca mais vou me questionar por que comigo. Por que que... Nossa, por que que isso aqui não deu certo pra mim? Por que não sei o quê? Porque a gente tem que ser agradecida pelas coisas que a gente tem. Vocês não têm noção como tem pessoas vivendo por aí. Muitas vezes a gente tá dentro da nossa bolha, né? E a gente, sei lá, reclama de... Não tô falando disso, tá, gente? Tô falando, claro, que a gente perder alguém é horrível. Mas eu digo, às vezes, coisas materiais que a gente reclama. Nossa, ai, meu Deus, não tem uma roupa pra sair. Ai, que eu tenho que ter aquela bolsa, porque... Ai, porque eu tenho que isso, que eu tenho que aquilo. E pessoas vivem com tão pouco, sabe? E eu olhando aquilo tudo ali, eu penso, meu Deus, como nós somos privilegiados. Como nós somos, né, privilegiados em ter um banheiro dentro de casa. Como nós somos privilegiados em ter água. Aquelas pessoas não têm água. 80% da favela que eu visitei, gente, as pessoas não têm água. Elas não têm banheiro em casa. Então, assim, eu sempre me... Eu agradeço muito. Eu já morei num prédio em Londres, que o banheiro era coletivo. E eu lembro que eu sonhava em ter um banheiro dentro do meu apartamento. Eu falava, meu Deus do céu, eu queria tanto ter um banheiro dentro do meu apartamento. Um apartamento meu que tem um banheiro dentro. Porque esse era um banheiro no corredor. Então, as pessoas do andar usavam o banheiro, né? Pra tomar banho. E tinha outro banheiro lá, pra você usar. E eu lembro que nessa época eu pensava tanto. Eu falava assim, nossa, queria... Sabe? Sabe essas coisas, assim? E eu nunca quis deixar que as coisas materiais tomassem conta de mim. Porque eu também já passei coisas, assim, né? Também já passei dificuldades, assim. Então, eu sempre tento agradecer pelas coisas que eu tenho. E... Eu sei que é difícil, amiga, mas agradeça. Por você ter tido seu filho com você. Por você ter conhecido o que é o amor incondicional. Por você ter tido um marido que te respeitou. Que te amou. Né? Que te fez feliz. Então, eu acho que tudo na vida a gente tem que achar um motivo pra agradecer. A gente tem que... Achar, sim, que nós somos abençoados. Que Deus tá sempre ali. Né? Que a gente acorda todos os dias. Que a gente tem força pra trabalhar. Que a gente consegue correr atrás dos nossos objetivos. Porque... Também temos saúde. A falta de saúde, às vezes, é um problema muito sério. Né? Te impede você de realizar muitas coisas. Então, é isso. Vamos sempre agradecer. Eu sei que por mais difícil que seja a situação que você tá passando. Agradeça. Agradeça aí pelos momentos que você passou. Guarde aí no seu coração todo esse amor, né? Que você tem pelo seu filho, pelo seu marido. Tenho certeza que da onde que é que eles estejam, eles estão sempre olhando por você. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.